Alô galera, aqui é o Bruninho Escandale, gente, tô passando aqui pra avisar que dia 19, dia 19 de dezembro, estarei na cidade de Grandes Rios, meu grande amigo Rô Rios, meu irmãozão que eu tenho, tá fazendo como é que não é, Wilson? Um almoço dançante. Eu, Zé Pretinha, vamos fazer dali coisa, coisa de Itália, vamos puxar um... Ô minha gente, aqui é o Zé Pretinha do programa do Ratinho, olha, dia 19 de dezembro, estaremos na cidade de Grandes Rios, fazendo um almoço dançante, Zé Pretinha e Bruninho Escandale, junto com a equipe do Rô Wilson.